Começado o começo, então, Lucas, começou você solo. É, comecei solo, assim, fazendo música em casa. Minha mãe me deu o computador e aí eu comecei, sempre tive essa vontade de fazer música. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, mas não tinha como fazer, assim. Então, quando eu ganhei o computador, eu fiz, pô, agora tenho a oportunidade de começar a tirar essas ideias da cabeça e colocar num papel, assim, num computador. E aí comecei jogando músicas, assim, do SoundCloud, que é uma plataforma de música, tipo Spotify tem hoje em dia. E foi bem despretensioso, assim, o começo, assim. Foi fazendo música e jogando, assim, aquelas músicas que surgiam na noite, surgiam e aí do nada, pá, jogava na internet. E desse primeiro momento surgiu a Albo Pen, que é a primeira música, assim, da Glutrip, que ela levou, ela meio que, eu digo que ela definiu a Glutrip, no sentido, porque ela é cantada em inglês, é uma música que é bem importante pro projeto, assim, e quando ela surgiu, a gente teve um feedback muito bom, assim, muito bom mesmo. E aí começou o projeto a partir dela, eu acredito, assim, saca? Já existia o nome, já existiam outras músicas, mas a Albo Pen foi a música que deu o start na Glutrip. E o que você acha, o que ela tem que deu tanto, o que você acha que ela, como você define ela em palavras? Ah, ela tem muita verdade nela, né? Ela tem muita verdade, assim, é uma música que eu tava sofrendo, a tradução dela é dor de cotovelo, então, ela tem muita verdade nela, assim, eu acho que isso criou uma identificação muito massa, assim, eu acho que quando a música é mais verdadeira, mais conexão as pessoas conseguem criar, assim, então, ela tem essa coisa especial, ela foi uma música que surgiu num dia, praticamente, eu acordei com aquela dor de cabeça, sabe, de tanto chorar, mal pra caramba, e aí fiz o toque no violão dela, e aí à tarde fui pro estúdio, que era uma casa, estúdio improvisado que eu tinha, gravei o violão, à noite chamei, liguei pro amigo meu, Felipe, falei, Felipe, vem aqui, grava um solo de violão, ele gravou o solo de violão, de noite gravei o resto dos vocais, de manhã ela já tava pronta, e eu sem noção nenhuma de gravação, de como fazia, assim, na verdade, foi feita de uma maneira bem artesanal, mas seguindo muita intuição do que eu queria fazer. Maravilhoso. Bom, até o momento vocês têm três discos, cada um deles, quer dizer, todos eles têm muitos pés na psicodelia, e o Nada Tropical, que é o mais recente, ele é um disco Brasil, assim, Brasil, né, vocês resolveram mergulhar de cabeça. O que que rolou? Como é que foi essa, foi pensado, foi... É, o que rolou foi que eu juntei essa galera aqui. Noite do vinil, a noite do vinil. A noite do vinil também foi importante, assim, quando a gente tava criando o Nada Tropical, a gente se juntava lá em casa pra escutar referências, pra... Cada um levava um disco, essa era a ideia. É, nem sempre todo mundo levava, mas... Eu não tinha discos, mas eu tinha ideias, assim, referências, e aí eu via se o João ou o Lucas tinham esses discos, né. Se o João Donato, quem é quente, eu ouvi pra caramba. A gente ouviu muito, o Marcos Vale, a gente escutou muita coisa, Ana Amazotti. É, eu lembro que até o próprio transa do Caetano foi uma questão, porque, né, você queria juntar a banda pra fazer um disco como se fosse o trans, assim, né, de fazer um disco de banda mesmo, assim, acho que isso foi muito legal, assim, e que o disco também passa por isso, né, traz essa referência, assim. Super, demais, amei a noite do vinil. Nas próximas a gente quer ir também, tá bom? Temos saudade dela, a gente vai fazer.